WhatDogs é de longe um dos meus games favoritos de todos os tempos. Desde o anúncio oficial do game na E3 de 2012, eu fiquei incrivelmente hypado pro lançamento e quando eu tive a oportunidade de finalmente jogar o game no PC, foi aí que eu pude aproveitar uma das minhas maiores vontades gamers. Claro, o jogo não é perfeito, e por sinal, tinha e ainda tem diversos defeitos que fazem ele acabar ficando um pouco atrás da concorrência do mercado. Mas a proposta e a gameplay diferente que o WhatDogs trouxe pro mercado sempre foi algo que me marcou. O stealth, os saques, a sensação de ser um vigilante do melhor estilo Batman, com certeza foi o estilo do jogo uma das coisas que mais me chamou a atenção. Até porque eu já prometi pra mim mesmo que um dia eu vou fazer um cosplay de Aiden Pierce. Claro, quando a barriguinha e a carteira me permitirem. Mas enfim, após muitos anos, a Ubisoft resolveu fazer uma promoção especial e decidiu liberar o WhatDogs totalmente de graça pra sempre, pra aqueles que baixarem o jogo em seu site oficial. Se você ainda não garantiu a sua cópia gratuita de WhatDogs, corre pro izinho que tá aparecendo agora na sua tela, ou pro link na descrição desse vídeo, que você vai ser levado pra um tutorial que a Central fez, explicando passo a passo como baixar o WhatDogs. Vai lá que ainda dá tempo de você pegar o game de graça, é até o dia 14, beleza? Mas enfim, se você assim como eu já pegou o game e já tá se aventurando pelas ruas de Chicago com os seus hacks diversos, você provavelmente já percebeu uma coisa. Tudo é bem careiro no WhatDogs. Um rifle sniper decente é mais de 30 mil e um carro legalzinho pra dar um passeio é mais de 50k. Por isso, pra se manter numa Chicago cheia de hackers, mercenários e de outros inimigos, você vai precisar de dinheiro. E muito, muito dinheiro. E é por isso que hoje eu trago a vocês um guia simples pra você conseguir uma quantia gigante de dinheiro no WhatDogs em poucos minutos e de forma super rápida. O primeiro passo é o seguinte, você vai abrir o seu celular e ir pro aplicativo Árvore de Habilidades e lá você vai ter várias opções. Na aba Hacks, você vai ter uma Árvore de Habilidades relacionada a alguns hacks diversos do seu celular e é aqui que a magia desse macete tá escondida. Seu objetivo é liberar essas três habilidades aqui. O reforço de hack de caixa eletrônico, que vai aumentar a quantia de dinheiro recebido ao hackear caixas eletrônico. Depois você vai liberar a habilidade Otimização do Perfilador, que vai começar a te mostrar a qualquer momento quando um NPC ou civil aleatório tiver uma conta bancária ou outra informação importante na sua região. E por último, o reforço do Caixa Electronic Plus, que é basicamente a primeira habilidade que eu falei dessa lista, só que numa versão ainda mais upada. Aí você vira e fala, mas Lion, como que eu libero essas habilidades? É muito simples. É só jogar as missões da campanha principal ou progredir fazendo absolutamente qualquer coisa no jogo. Seja fazendo missões, seja ajudando civis ou seja participando de corridas online. Rapidinho, você tá cheio de pontos e habilidades disponíveis pra dar e vender. Quando você tiver os pontos necessários, é só ir liberando essas habilidades que eu falei pra você e você vai estar pronto pra começar a ficar rico. A ideia do macete é bem simples. Procure uma região bem movimentada, tipo um parque ou centro financeiro, começa a dar uma volta a pé com o celular na mão e o perfilador vai fazer o trabalho pra você, identificando NPCs e civis com uma conta bancária bem gordinha. Aí é só apertar o botão de hack e pronto, você vai ganhar uma boa quantia de dinheiro daquela pessoa. Dê uma voltinha por alguns quarteirões e procure por grupos de pessoas, como por exemplo, em pontos de ônibus. E aí você vai ter uma chance maior de encontrar NPCs ricos que vão te dar uma grana melhor. Toda vez que você ouvir um... Significa que o sistema encontrou um civil na região que tem informações relevantes. Ele vai ficar com um quadradinho azul ao seu redor e é só ir atrás pra hackear o NPC. E pronto, você vai juntar uma grana fácil em poucos minutos. Como você pode ver, no começo desse vídeo, eu comecei com um pouco mais de 100 mil dólares. E aí eu vou hackeando os NPCs. Mas o problema é que, apesar de eu hackear eles, a minha conta bancária não aumenta. Bem, isso acontece porque, apesar de você estar pegando o dinheiro dessas pessoas de suas contas, você ainda não sacou o dinheiro em suas mãos. Pra sacar sua grana, é só dar uma volta pro Chicago e prestar atenção no minimapa. Toda vez que você ver um ícone de cartão de crédito, é porque tem um caixa eletrônico na região. Basta ir no caixa, apertar o botão e pronto. Você sacou toda a grana que tinha fatorado com o civis de Chicago. Agora é só juntar sua fortuna e gastar como bem entender. Tá afim de comprar a melhor sniper do jogo? Sem problemas. Afim de uma Ferrari novinha? Também é só comprar. Com essa técnica simples e rápida, você pode juntar centenas de milhares de dólares em poucos minutos e sem esforço. Quer dizer, só toma cuidado com outros hackers. Porque afinal, no mundo de watchdogs, qualquer um, a qualquer momento, pode querer roubar as suas informações. E aí, meu amigo, você vai ter que provar que de fato é o melhor hacker. Só um aviso, nem tente me hackear se tu me vê aqui em Chicago. Porque provavelmente, eu vou te achar e vou te pegar. E é assim que as coisas têm que ser. Para mais de watchdogs, é só checar os outros vídeos do canal. E para mais do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti